Rapaziada, e o Neto que começou a falar sobre a possibilidade do Vitor Roque jogar no Corinthians? Que pode ser um contrato de um ano, disputar um campeonato, eu não sei. É o que eu fiquei sabendo, um zuzuzinho que tá acontecendo na diretoria juntamente com o André Cury. Se não for verdade dele, que me desmito aí. O que ele não contava é que realmente o André Cury ia se manifestar. Então quando ele fala lá na imprensa, olha não, não sabemos, que já sabemos que desse agente, então é tudo conversa furada. Você vai ver no vídeo de hoje o que foi que o Neto disse, a resposta do André Cury e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Lembrando a vocês, rapaziada, que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, o melhor lugar pra você fazer os seus palpites esportivos. Na 1xBet você encontra as melhores odds do mercado e você ganha ainda 100% de bônus ao utilizar o nosso cupom FORACAMPO na hora que fizer o seu primeiro depósito. Então corre lá agora, faz o seu cadastro através do QR Code, que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Utiliza o cupom FORACAMPO pra você ganhar 100% de bônus. E olha, já dá pra você dar o palpite no próximo jogo do Timão, que vai enfrentar o Grêmio. E aí, será que o Timão vence essa? Eu aposto que sim. Corre lá e faz você também a sua fézinha na 1xBet. O Neto ficou sabendo da possibilidade do Victor Roque jogar pelo Timão e falou sobre isso no programa Os Donos da Bola. Me parece, pela informação que eu tenho, mas isso eu não sei se é verdade, tá? Eu só tenho a informação, eu não vou deixar de falar. Ele tem a intenção, se for mentira, André Cury, você já pode desmentir aí, pode ligar aqui. Ele tem a intenção porque ele sabe que o Victor Roque não vai jogar. E me parece que estão tentando, tentando fazer com que esse menino venha pro Corinthians pra poder jogar. E isso que eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, a verdade é uma informação que eu tive. Que o Victor Roque não vai ter chance de jogar no Barcelona, como não teve, e não vai ter nesse momento. E que aí a ideia desse relacionamento, dessa amizade nova, dessa visão do André Cury, dos jogadores que ele já trouxe, de trazer o Victor Roque, porque você vai pegar aí, Cascão, os lances do Victor Roque. Eu não ia falar, mas quando você falou do André Cury, eu não sei se é verdade. Mas é uma coisa que eu fiquei sabendo e que pode ser um contrato de um ano, disputar um campeonato, eu não sei. É o que eu fiquei sabendo, um zuzuzinho que tá acontecendo na diretoria, juntamente com o André Cury. Se não for verdade, ele que me desmito aí, voltando pro Rafael Veiga e também do André Cury, em relação a isso aí. Tava conversando com o André Cury na semana passada sobre uma série de negociações, né? E aí ele tava contando que levou ao Palmeiras uma oferta de 20 milhões de euros pelo Rafael Veiga. E a resposta que a Leila deu é de que antes do Super Mundial de Clubs do ano que vem, ela não vende o Rafael Veiga, em hipótese alguma. Então não adianta nem aparecer com mais propostas que não havia. E foram várias que ele teve já, né? Veiga, sim. Não foi, Gustavo Soler? Boa tarde, filho. Tudo bom, cara? Boa tarde pra você. Bom que você tá aqui. Obrigado pelo convite. Sempre. E os jogadores do Palmeiras sempre têm muitas propostas, né? Agora o Richard Rios também já recebeu algumas e a mesma coisa foi dita para o Richard Rios. Você não sai enquanto o Palmeiras não disputar a Copa do Mundo de Clubs. E o Richard Rios, ele respondeu de forma positiva. Ele falou, eu compro o projeto, eu quero jogar essa competição pelo Palmeiras. Então vai ser muito difícil algum jogador que é do time titular ou que o Abel Ferreira tenha ali no leque de 15 opções para o time base, para o esqueleto do time do Palmeiras ser negociado. A não ser que alguém pague a multa recisória. E a gente sempre tá falando de valores acima de 60 milhões de euros. Vamos lá. Eu não ia nem começar com esse negócio do Victor Rocha. Eu fiquei escutando, até liguei para algumas pessoas. Essas pessoas não deram uma... Ó, Neto, eu não sei, por enquanto não tem nada aqui, mas foi isso que eu fiquei sabendo. E aí, usaram o Corinthians para ele voltar a jogar. Você acha que seria uma boa ou não para o jogador, na sua visão, ou ele tem que ficar na Europa? Porque ele, quando foi lá para o Barcelona, ele não conseguiu jogar. Nem com o Chave, não conseguiu jogar no Barcelona, não teve chance nenhuma. E ele tá escondido. Ele tá escondido. Na sua visão, e aí, essa é uma informação que eu não posso cravar. Porque senão eu cravaria, né? Mas é uma informação que eu tenho, sabe, dessa parada toda. Ah, já que você tem dinheiro para trazer o Balotelli, 3 milhões de euros, você tem dinheiro para trazer o Victor Rocha para ficar um ano. Entendeu? E que seria para o Victor Rocha excepcional. Não sei. Talvez. Pode ser. É uma coisa, eu acho que se ele vier jogar aqui no Corinthians, disputar o Campeonato Brasileiro, disputar o Campeonato Brasileiro, esse moleque arrebenta. Ele volta a ter mais chances. Mas aí eu não sei qual é a visão do André Cury. O que você pensa disso, Veloso? Grande Wagner, Fernando Veloso, com uma blusa de vó. É. E apertada, viu? É que você está muito forte. Não, é que está apertando o pescoço, que eu estou meio... É mesmo, Veloso? Meu Deus, Veloso. Eu penso que eu aguento, só uma hora e meia aqui. Mas assim, eu penso que para o atleta é ruim essa história de bater e voltar, né? Ele chegou lá no Barcelona com uma contratação de uma promessa e não teve chance. Pouco jogou e agora está fora dos planos. Então bater e voltar na Europa a gente sabe que não é bom para a carreira profissional, assim, de um cara que quer jogar na Europa. Mas para o Corinthians seria um ótimo negócio. Acho que para qualquer time, para falar a verdade, eu penso. Principalmente para o Corinthians. Só não seria titular do Flamengo. É. É verdade. Do Flamengo, não. O Pedro, não. O Pedro é um monstro. O Pedro é um centroavante, que é um absurdo o que o Tite fez na Copa do Mundo, o que o Dorival Júnior fez de não levar o Pedro para ser titular da seleção brasileira. É um absurdo. O que você pensa disso, Veloso? Eu penso que para o Corinthians é um ótimo negócio. Você está precisando de um jogador que faça gols com essa característica. Embora o Júnior esteja em uma temporada até melhor, com 15 gols, mas o Vitor Roque realmente é outro nível. Ele é um jogador de velocidade, que faz gols, faz de cabeça, faz no chão. É um bom finalizador. E era do Cruzeiro, hein? É, do Cruzeiro. Como é que os caras conseguem perder um jogador? É como se... É assim, o Vitor Roque e o Estevão. Vitor Roque e o Estevão. Não, vamos lá. Eu tenho 10 mega-senas... Não, mega-senas não. Aquela que é de final do ano, que é 200 bilhões. Mega-senas? Mega-senas? Mega-senas da virada. Mega-senas da virada. Mega-senas da virada. Eu tenho 10 da virada. Mas eu estou com os números tudo e alguém falou para mim que vai ser os números. Aí eu pego... Você já tem a informação. Não, você já tem a informação que esses 10 bilhetes é o certo, que está tudo certo, que é tudo bonitinho e você vai ganhar... É premiado. É premiado. Aí você fala... Não quero não. Mas a informação é certa. É 100% certa. Aí você fala... Ah, não. Você lá no Cruzeiro. Ah, não quero. Não estou muito afim, não. Aí eu pego e eu perco dois... Crack! Dois fenômenos. Que é o Vitor Roque e que é o Estevão. E eu dou esses 10 bilhetes para outros times, para outros empresários. E eu, como Cruzeiro, eu não chego para os dois e falo... Ô, Vitor Roque, tudo bem? A gente vai renovar o seu contrato, filho. Ô, Estevão, o que você está precisando? Ô, Vitor... Não. E aí eu perdi dois jogadores. Um saiu para o Chelsea, agora, por 300 milhões. 61 milhões de euros. Não, por 300 milhões. E aí eu perdi... Barcelona. Eu peguei o Vitor Roque, mais ou menos... Só que o Vitor Roque pagaram a multa, né? É. Que foi o Alexandre Matos, que estava no Atlético, sabia? Tudo bem, mas não deixa pagar a multa, pô. Pagou a multa. Não vai pagar a multa. E aí, olha só que loucura. E aí, o Pedrinho, dos supermercados BH, ele compra o Cruzeiro por 600 milhões. Menos do que os dois. Vocês conseguem entender esse mundo podre do futebol? Essa sujeira do futebol? Vocês conseguem entender? Não é muito louco? Então, eu vendo um clube que é o Cruzeiro, do Dirceu Lopes, do Raul, do Nelinho, do Ronaldo Fenômeno, do Fábio, do Tostão. E aí eu vendo, para o Zé Carlos, volante, eu vendo por 600 milhões. Com todas as estruturas que tem o Cruzeiro agora. Que é diferente de 20 anos atrás. E aí, eu perco dois jogadores. Isso vem na minha cabeça agora. É por isso que os clubes estão quebrados. É por isso que dirigentes tinham que ser presos. É por isso que eles poderiam ter... O cara, quando entra para um clube de futebol, ele tem que dar quanto que ele tem de dinheiro. Quanto que ele tem de apartamento. Quanto que ele tem de dinheiro lá fora. Todo mundo tem que ser responsabilizado por aquilo que faz nos clubes de futebol. Principalmente nos menores. Porque é onde os caras ficam para ser deputado, prefeito, vereador. Eles usam o clube para tudo isso. Aí, eu perco dois jogadores que valem 600 milhões com 20 anos. Não é? É com 20 anos que os dois... Não. Estevam 17. 17? Não, que loucura. Então, alguém já pensou sobre isso? Alguém já fez uma matéria sobre isso? Alguém já foi a fundo sobre isso? O que aconteceu com esses dois minutos? Voltando, o que você pensa do Victor Roque? E também da aproximação do Augusto Melo com o André Cury, com o Pitombeira de volta. Coisa que ele tinha deixado ele fazer. O craque, vamos falar um pouquinho da relação... Obrigado pelo craque. Tem gente que tem inveja que eu sou o craque. E eu não estou nem aí para quem tem inveja. Eu quero que você se exploda. Eu quero que você se exploda. Que o capeta pegue vocês. Estou falando que estava calmo hoje no começo do programa. Mas se o cara se exploda, não está nem aí, mas quer que ele se exploda? Não, mas se explodir de que jeito? Vamos falar dos empresários, craque. O Augusto se afastou de todos os empresários. Acho até que tem participação da antiga diretoria. Assim que o Augusto toma posse, os caras fazem meio que uma rebelião contra o Augusto. Ele fica só com os empresários pequenininhos. Aos pouquinhos, ele se aproximou de dois grandes empresários. Pitombeira e André Cury. André Cury, que é o responsável pelo Ramon Dias. Pelo Charles, como lembrou agora há pouco você também, em relação ao Yuri Alberto. O Pitombeira, que tem feito uma série de tentativas de negócio no Corinthians. Ele, inclusive, permitiu que o Augusto parcelasse a dívida, prometeu não ir à justiça. Sobre o Vitor Roque, a passagem dele pelo Barcelona está aquém do que a gente imaginava. Foram 16 jogos e dois gols. Só que dos 16, 14 na condição de reserva, entrando no finalzinho. A informação que circulou é que o Xavi caiu do Barcelona, pela falta de resultados, mas também porque não estava nem aí com o Vitor Roque, que foi uma aposta do presidente. O presidente queria que o Vitor Roque jogasse o Xavi lá, deixando o Vitor Roque encostado. Houve uma mudança no comando técnico. Então, eu estou curioso para saber como é que ele vai ser aproveitado lá. Se chegar no Corinthians, chega para ser titular absoluto, camisa 9 e o principal reforço do Vitor Roque. E aí vem muito a informação que eu tive, vem muito em relação ao que tentou o Balotelli. E aí, nas conversas entre o pessoal lá, eles podem até me desmentir, que não tem problema nenhum, se ventilou o nome do Vitor Roque, principalmente num momento como esse, tendo Copa do Mundo, daqui dois anos, não sabe se joga no Barcelona. E aí, o André Cury, que é um monstro, que é um cara determinado, que é um dos melhores empresários desse país, que é um cara direito, que é um cara que tem essa visão. Eu não sei se realmente o Vitor Roque, e aí vem do que o Veloso falou, eu vou lá no Barcelona, bato lá e volto. Volto é ruim. Tudo parecia maravilhoso, até que na mesma tarde de hoje, o André Cury negou essa possibilidade, esclarecendo que o Vitor Roque deve permanecer, sim, no futebol europeu. Vale lembrar para vocês ainda que o trechinho que você viu no começo desse vídeo, o André Cury falando, é referente a quando o Vitor Roque deixou o Cruzeiro, pois é, ele que foi muito criticado e é o empresário também do Estevão. Ele falou sobre isso num podcast, e você pode conferir agora esse trecho completo. Como é que você trabalhava com ele já? Você sabia já do término do contrato, do tempo, porra, alertou? Porque, cara, é inadmissível, né? Você, assim, a gente pensando assim, fora da caixinha, claro. Um jogador da qualidade do moleque, ele saiu do Cruzeiro para jogar no profissional do Atlético e está vendido quantos anos depois? Dois anos? Um ano e meio. Um ano e meio, não. É um ano e meio depois. Cara, olha que absurdo. Ele foi comprado por 10 milhões de reais? Não, 24. 3 milhões e meio de euros. E foi vendido? Mas dos quais, dos 24, só 10 era do Cruzeiro. E só 10 era do Cruzeiro? É, porque uma parte era do América e uma parte era do menino. Mas como é que o Cruzeiro deixa um jogador desse? Não, ele deixou e o diretor que está lá, se eu não me engano, é Pedro Martins. Se eu não me engano, é esse o nome, Pedro Martins. Confere aí para mim, Checo. Diretor do Cruzeiro, seu nome é Pedro Martins. Ele escutou da minha boca mais de 10 vezes que ele tinha que aumentar o salário para... Aumentar a multa. Para aumentar a multa, para ele não ter esse risco. Então, quando ele fala lá na imprensa, olha, não, não sabemos, que já sabemos que desse agente... Não, é tudo conversa furada. E... É? Pedro Martins. E tirando o episódio do Ronaldo, que eu sou amigo do Ronaldo. O Ronaldo eu conheço ele desde 1994. Não tenho nada contra o Ronaldo absolutamente. Estou agradecido para ele pelo que ele fez pelo futebol brasileiro. É... É... Antes, o problema que nós tínhamos com o Cruzeiro é do presidente anterior. Que é por isso que sai o Estevam e sai o Vitor Roque também. Porque o problema é com o Sérgio Rodrigues. O Estevam é outra promessa gigante do Paulo. O problema é que aí que você está, a gente fala do amadorismo do futebol brasileiro. Isso. Que esses dois jogadores podem valer juntos um bilhão, que é mais do que a dívida do Cruzeiro. E os dois jogadores só saíram do Cruzeiro. Os dois, no céu. Porque o presidente que estava lá na gestão, estava mais preocupado em fazer política e fazer guerra política do que cuidar dos próprios ativos dele. Inclusive, fez denúncia na polícia contra esses jogadores. Baseado em nada. Baseado em nada. Baseado em nada. Mas ele conseguiu perder os jogadores. Então, o torcedor também, quem vai votar, que agora lá é SAF, mas quando vai votar para um clube de futebol, torcedor, tem que pensar direito em saber quem é que vai votar lá. Porque também ninguém é obrigado a ficar num clube com uma denúncia do próprio clube contra você na delegacia de polícia. Com os meninos lá no clube, ainda estavam no clube. E com denúncia com quantos garotos. Isso. Denúncia sem pé nem cabeça. Porque o cara estava preocupado em fazer política, em ferrar não sei quem. E ninguém vai participar disso. Então, só para ficar registrado. O jogador não sai. O jogador já era para nem estar lá. Estou te falando aqui a verdade. Já era para ele nem estar lá. A minha opinião. E eu não estava errado. Era para ele nem estar lá. Aí nós temos um SAF, o SAF decidiu em fazer uma renovação com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi avisado por mim dez vezes que ele teria que renovar o contrato e aumentar o menino de 12 mil para 60 mil para fugir dessa multa de 24 milhões. Que também, hoje é fácil de falar, naquele momento o dinheiro era bom para caramba. O clube da segunda divisão pegar 24 milhões era muito bom também. Mas depois, obviamente, que ficou um negócio espetacular. Porque o jogador chegou a ser vendido por 61 mais 12, 13 de imposto. Que é o que a senda da Espanha está cobrando absurdamente dos times do Brasil. Está em discussão isso, mas não se sabe. Então acabou sendo vendido por quase 400 milhões. Que aí sim, o Cruzeiro vender o clube por 400 milhões. Que também não existe os 400, né? 400 eu vou dar, te dou ano que vem. Espera aí que eu vou dar com lá. Te dou 100, te dou 50. Eu vou te dar com o mesmo negócio, com o próprio negócio. Eu venho de um jogador aqui e te dou para mim mesmo. E te pago o teu dinheiro. E eu dou para mim mesmo. Eu pego o teu dinheiro e dou para mim mesmo. Porque eu que sou o dono. Entendi. Então, é... Caraca, que loucura. Baseado a base dessa pergunta que você me fez, qual foi mesmo? Foi a do... Porque é do negócio, pô. O feeling, né, cara? Mas você avisou, você alertou. E durante... Até para a galera entender que... Não, e a torcida... E o futebol tudo é muito fácil. Durante 20 anos, 20 e poucos anos. Desde a época do Zezé, do Alvimar. Quem mais trouxe jogador para o Cruzeiro? Quem mais fez negócio no Cruzeiro? Inclusive, quem trouxe o Vitor Roque para o Cruzeiro fui eu. Entendeu? Não foi... Eles não acharam o Vitor Roque lá. Não foi na peneira do... Não, foi. Foi na peneira que eu trouxe. Eu que trouxe o jogador. Então, é... Quem mais fez venda para o Cruzeiro? Botou jogador, tirou, trouxe receita para o clube? Você pode botar eu no primeiro da lista aí, disparado. Então, sempre ajudei o clube, sempre gostei muito do clube. Seu Benessi, que faleceu. Era um cara... Gente boa demais. Então, essas histórias aí, aquela história que o cara conta. O agente... O agente ferrou tudo. A culpa foi do agente. Mas por que você não renovou o contrato? A culpa foi minha? É para a galera entender. Quando a multa rescisória do jogador para o país, ela é referente ao salário que ele ganha. Se o cara tem um salário de 10... 2 mil vezes. Até 2 mil vezes. Só que o moleque era uma promessa absurda da categoria de base e foi sugerido para o André aumentar para 60 porque podia multiplicar por 2 mil vezes. O que também, se ele arrebentasse, não era nem muita coisa para qualquer país de fora do... Qualquer país da Europa para contratar. E o que às vezes a gente fica chateado com essas coisas é que o... Ele foi avisado. Foi avisado nessas palavras que eu estou te falando. Olha, passa ele para 60 porque a multa vai sair de 24 para 120. Você se protege aqui da multa. Isso foi avisado várias e várias vezes. Agora, o cara não faz, a culpa é do agente. Aí o cara não paga, a culpa é do agente. O cara faz... O presidente faz besteira, a culpa é do agente. É muito... Tem que acabar essa relação, né? Coisa de maluco. É porque a gente, como o agente, ele não tem repercussão, né? O que você fala não tem... Não dá muita repercussão. Quando o presidente fala e ele acusa o agente, porra, tem uma repercussão. Todos os jornais publicam, vai para todas as mídias sociais e quando o agente fala, sai pequenininho. É. Não tem. Mas e aí, torcedor? Estava animado com a possibilidade do Vitor Roque no Corinthians? Acha que daria bem? Comenta aqui. Quero saber a sua opinião.